Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao Confeitando em Casa. Olha a delícia que nós vamos preparar hoje. É uma cuca recheada. Hum, é de dar água na boca. Então, bora para a receita. Vamos utilizar 160 ml de leite morno, uma colher e meia de sopa de margarina em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de açúcar, um ovo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, estou utilizando essa xícara medida de 210 ml, uma colher de chá de noz moscada em pó, meia colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher de sopa de essência de baunilha. Aqui nessa bacia eu já vou colocar o leite, lembrando que ele está morno. Coloco também o fermento, é o fermento para pão, aqueles biológicos secos que vendem no pacotinho, tá bom? Acrescento também já o açúcar, vou misturando aqui. A noz moscada E a essência de baunilha. Agora eu vou dar uma misturada. Já acrescento o ovo A margarina Vou misturando Estou colocando aqui uma pitadinha de sal, é opcional, tá bom? Acrescento a primeira parte da farinha de trigo Misturo Já acrescento a segunda parte Aí eu vou bater bem essa massa Bata até ficar uma massa lisa e homogênea E esse aqui é o ponto que deve ficar a nossa massa, olha Essa forminha tem 22 cm de âmbito, está untada e enfarinhada Aí eu vou distribuir toda a massa nela Estou usando aqui a colher para que possa me auxiliar E aí só ir distribuindo a massa Essa coca é muito prática de fazer e muito saborosa Tenho certeza que vocês vão amar Vou ajeitando aqui com a colher Ficando desse jeito Aqui eu tenho um recheio de brigadeiro branco Mas vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem, tá bom? Doce de leite Desde que tenha essa consistência Aí com a ajuda de uma colher Eu vou colocando em toda a massa Ajeitei a cama aqui para ficar melhor para vocês verem E olha como eu vou distribuindo Ficando assim Para a farofinha nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de farinha de trigo 3 colheres de sopa de açúcar E uma colher de sopa Dessas aqui, ó De margarina A minha está gelada Aí delicadamente com as pontas dos dedos A gente vai misturando até virar uma farofinha Ficando desse jeito, ó Agora é só espalhar sobre a cuca Espalhando a farofinha Podemos levar em forno pré-aquecido 180 graus até dourar Dá de 35 a 40 minutos Dependendo do forno, tá bom? E aqui está o resultado, pessoal Essa cuca é deliciosa Vou partir um pedaço aqui para vocês verem Tenho certeza que vocês vão gostar muito Olha como fica Olha o recheio Delicioso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito, peço que se inscreva Deixe seu like Compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau